Oi, depois dessas semanas pesadas com a votação do impeachment, vamos dar uma olhada na agenda dessa semana em que a Câmara tenta retomar as votações regulares de plenário? A prioridade é votar o projeto de resolução que muda a regra da proporcionalidade partidária para a composição das comissões permanentes, considerando as bancadas atuais na distribuição das comissões entre os partidos. Disso depende a volta dos trabalhos nas comissões. Mas para votar esse projeto é preciso antes limpar a pauta do plenário, trancada por quatro medidas provisórias e por dois projetos com urgência constitucional. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, acredita que essa pauta está comprometida pelo momento político do país. Mas como destrancar a pauta é importante, as MPs e os projetos podem ser colocados em votação sem compromisso com a aprovação. Fora do plenário, a comissão especial que discute o teto remuneratório para cartórios define essa semana o plano de trabalho. A comissão especial que analisa o projeto de lei da responsabilidade educacional e a CPI dos crimes cibernéticos devem votar seus relatórios finais. E na instrução do processo contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, o Conselho de Ética pode ouvir Fernando Baiano, acusado de ser operador do PMDB no esquema investigado pela Lava Jato. A gente fica de olho em toda essa agenda, enquanto no Senado, o pedido de impeachment da presidente Dilma continua em análise. E você acompanha tudo isso aqui com a gente. TV Câmara. Aqui tudo é política.